Oi gente linda, como vão vocês? Eu sou o Lux Park Vou começar uma série de vídeos falando sobre como eu me descobri gay Como eu me assumi Como foi pra minha família, pros meus amigos O choque de realidade entre o mundo gay Que eu não conheci, eu conheci depois de mais velho já E até uma crítica aos gays Mas vão ter vários vídeos Nessa série então eu vou começar falando como que eu me descobri Que é esse vídeo Espero que vocês gostem e assistam até o final Então já vem direto ao ponto Eu sempre fui uma criança muito inocente Tardia de alguma forma Eu demorei pra chegar na puberdade, por exemplo Pra dar primeiro beijo, pra perder a virgindade Coisas do tipo Eu fui perceber isso lá pelos meus 12, 13 anos Como eu percebi foi As pessoas na minha sala falavam sobre as meninas nessa época E sobre tá afim de alguém E aquela coisinha mais criança indo pra adolescência Falando tipo, ah eu gosto de tal pessoa E eu comecei a perceber que eu não gostava Que eu não sentia nada Mas eu não gostava de meninos ainda Como eu disse, foi sempre tardio Então eu nunca liguei muito pra isso nessa época E comecei a perceber isso Numa época onde as pessoas estavam começando a se beijar já Lá pelos 14 pra 15 anos, imagino E foi a época que realmente caiu na ficha E eu fiquei mal Eu fui me ligando realmente disso Porque fazia Kung Fu, natação e coisas do tipo E aquela velha historinha de que A gente via os meninos trocando o vestiário E acabou percebendo uma atração naquilo Sempre foi uma coisa que eu repudiei Que eu tentei esconder Eu tentava não olhar e ficar num canto escondido Porque eu não queria que soubessem aquilo E eu não queria aceitar aquilo também Eu tentei inclusive mudar isso Tentei me transformar em hétero de alguma forma Porque eu achava que isso era errado E nem por medo do preconceito Mas eu achava que isso não devia acontecer Que era uma coisa feia Era uma época já um pouquinho Uns aninhos já atrás Afinal eu tô com 25 anos agora Tentei fazer isso como? Não vou mentir Eu tentei ver site pornô No site pornôs naquela época Eu até percebia que Eu ficava olhando mais pro homem Do que pra mulher Quando eu comecei a perceber porquê Eu tentei girar o homem E ver tipo coisas lésbicas só E me tocar que aquilo não dava prazer real E eu não conseguia ter uma ereção com aquilo Aquilo me deixou muito mal Eu tentei beijar uma amiga pela primeira vez Eu acho que eu tava com os meus 15 anos E percebi que eu não senti nenhuma atração Por aquilo também E isso derrubou o meu mundo Eu fiquei mais de um ano Me sentindo péssimo Eu chorava muito no banheiro escondido Conforme eu tentava me esforçar pra mudar isso Pra pensar em mulheres Em que eu tava Nos meus momentos íntimos E percebia que não funcionava Isso me deixava pior e pior e pior E foi um ano muito difícil pra mim A aceitação Foi uma coisa que demorou muito Conforme eu fui trabalhando isso internamente Percebendo que não ia ter jeito Eu fui tendo que aceitar E percebendo Tipo, esse sou eu Não vai mudar Só que da mesma forma Pesquisando na internet Eu comecei a perceber que tinham Muitos mais caras gays Por aí do que eu pensava E por mais que não fosse uma coisa muito Assumida pro mundo Pelo fundo na internet Em chat Em sites E coisa do tipo Você encontrava gays Então aquilo foi me mostrando que Tá tudo bem Eles conseguem viver com isso Eles conseguem crescer com isso Chegar na vida adulta Não é algo tão errado assim Apesar de ser errado É o que eu pensava na época É muito estranho isso Mas é o que a sociedade fez Comigo na minha cabeça A partir daí então Chegou a época que eu comecei a me assumir Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo Porque isso eu queria focar mesmo Na minha descoberta E quem sabe ajudar alguém Que tá precisando desse apoio Que tá percebendo isso E se acha mal ou errado Alguma coisa por isso E tá tudo bem ser assim Inclusive eu sou muito feliz hoje em dia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijo e até a próxima Inclusive clica aqui no vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho das minhas maquiagens E do meu foco no canal Pra vocês conhecerem mais O meu lado mais artístico E o meu trabalho Espero que vocês gostem também Que vocês conheçam E vão a fundo Porque tem muita coisa interessante Beijão Tchau 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 Tchau